agora o momento que eu prometi que eu ia mostrar pra vocês que a gente ia comentar sobre essa situação também na qual o Zé Love fala que o Sasha ele é um personagem, que só a galera não tá enxergando, mas que ele de fato é um personagem e que, enfim ele não foi com essa intenção de ser um personagem ele foi com a intenção de ser ele mesmo né, diz o Zé Love, mas que o Sasha é um personagem bora ver esse momento aqui, não esquece, claro deixar o seu joinha, se inscrever no canal, é muito importante a sua participação, deixe a sua opinião aqui sobre tudo que a gente vem falando aqui ok? Então bora lá Volta, você vai pra roça, volta, aí do nada você começa a liderar um, né consciente ou não, seja mais consciente que a gente viu, um grupão e aí fica um quatro do outro lado, você não parou e falou pô, a gente pode estar sendo um vilão agora a gente está contra um grupo menor tanto que várias vezes eu falei gente, anula ele, né? Mas você não conseguia anular, mas eu não conseguia anular mas eu era de outra forma entendeu? Eu queria tirar ele também no cérebro, porque o Sasha... E aí o Self até fala estrategicamente isso não... ele não foi melhor então, né? porque ele conseguiu reverter algumas situações e está lá dentro do jogo e você aqui fora e o Zé Love concorda, obviamente, que obviamente, sendo personagem ou não a estratégia funciona e a estratégia faz com que o Sasha esteja dentro do game nessa altura do campeonato e o Zé Love não, né? Então assim, mas o que eu... a minha opinião em relação a essa situação é única, tá? a minha opinião é que, tipo assim o Zé Love teve dificuldades para reconhecer possíveis erros e talvez dificuldades para gerar mudança, né? a gente não viu o Sasha com essa dificuldade o Sasha, ele reconheceu muitos erros e, cara, aí ele já foi conseguindo um ponto positivo, né? e também mudança porque você pode errar, né? reconhecer o erro e continuar na mesma mas você pode errar, reconhecer o erro e mudar, de fato e o Sasha, eu enxerguei que houve mudança nele nesse sentido o público gostou e tá aí o resultado dessa roça define muita coisa